O Presidente de Covilhã, a cidade de Presépio, está de volta. Sem dúvida, aliás, a Covilhã, orograficamente e à noite, com as luzes acesas, em dias em que há visibilidade total, a Covilhã é um autêntico presépio. E é um presépio todo ano. Portanto, aliás, essa é uma das imagens que são sempre transmitidas por quem vem poucas vezes à Covilhã, ou conhece mal a Covilhã, quando deparam provindos, quer do lado do Souto Alto, quer do lado da Senhora do Carmo, dizem que deparam com um presépio, ou mesmo por qualquer um dos acessos da autostrada. E, portanto, para dizer, de facto, que associando a esse aspecto orografico e luminoso de todos os dias, queremos que nesta quadra, a quadra da solidariedade, a quadra, enfim, da entreajuda do espírito natalício, nós possamos aqui, em convergência com a Santa Casa da Misericórdia, com outras associações, com outras agrameações, com forças vivas da cidade, fazer uma festa diferente. Temos sempre a ambição de fazer mais e fazer melhor. E a ideia que está sempre subjacente é de conviver, de ajudar, de, no fundo, aliviar as agruras a todos nós do dia-a-dia, das dificuldades que todos nós enfrentamos, e que não são poucas, uns de uma maneira, outros de outra. E, portanto, esta iniciativa, ou este conjunto de iniciativas, é muito importante para o ambiente solidário, o ambiente cultural da Covilhã. Podemos mesmo dizer que, com tanta iniciativa, quer mesmo a feira, feira de Natal, estas exposições, grandes concertos, muita animação, podemos dizer que este ano a Covilhã é mesmo a cidade presépio. Sim, de facto, dar mais densidade, é a densidade humana que é precisa, aliás, a densidade humana, ela existe a parte humana sempre, mas desta vez, enfim, com um quadro festivo, digamos assim, portanto, há sempre eventos. Eu costumo dizer que na Covilhã, do ponto de vista cultural, é raro digno, não exista um evento. E, portanto, queremos que ele se intensifique nesta altura, mas que tenham sempre como pedra de toque a solidariedade, o espírito natalício.